Quem usa o transporte coletivo em Passo Fundo deve ficar atento aos novos horários agora durante o verão. Duas das três empresas que prestam o serviço na cidade, Coleurbe e Codepas, já estão com linhas de ônibus com horário diferenciado. E o comércio vai ter horário especial na véspera de Natal e Ano Novo. As lojas de varejo vão ficar abertas até as seis da tarde, já os supermercados até as oito da noite. No dia 24, a maioria das lojas de eletrodomésticos vai ficar aberta até a uma hora da tarde. No dia 31, essas lojas não vão abrir. O Bela Tita Shopping, no dia 24, vai abrir das dez horas da manhã até as oito da noite. Já no dia 31, o atendimento vai ser das dez até as seis da tarde. O Bourbon Shopping, no dia 24, vai funcionar das nove da manhã até as oito da noite. Temperaturas altas para o fim de semana. Confere aí como fica o clima na véspera e também no domingo de Natal. A previsão para o sábado será de tempo encoberto e com a presença da chuva. A temperatura mínima é de 21 e a máxima alcança os 27 graus. O domingo natalino será abafado e com chuva passageira. A mínima é de 21 e a máxima pode alcançar os 28 graus. Nossa dica de cinema para este fim de semana é um filme norte-americano, de ação, ficção científica, aventura e fantasia. Rogue One, uma história. Star Wars, veja um trecho. O mundo está chegando undone. Imperial flags, rain across the galaxy. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. If you're really doing this, I want to help. Good. Good. I've been recruiting for the rebellion for a long time. We destroyed our home. I fight the Empire now. I fear nothing. All is as the Force wills it. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance. To make a real difference. Are you with me? All the way. No acorde desta semana, uma banda passofundense com 20 anos de trabalho musical. A Fanny conversou com Aline Love e Club Band e nos mostra a produção autoral do grupo. Ela escreve e canta as próprias músicas acompanhada de uma banda com forte influência no melhor do rock mod britânico dos anos 60. Bem, ela tem uma forte personalidade, tem um estilo pin-up e também vanguarda de ser. A nossa convidada do quadro acorde de hoje é Aline Love. E ela não veio sozinha, veio acompanhada então da Club Band. Sejam todos muito bem-vindos. Imagina, gente, então, que veio até o estúdio desse, estúdio de música, que sempre nos recebe muito bem aqui em Passo Fundo. Para bater um papo contigo, apresenta, por favor, a tua banda para a gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, hoje a gente tem aqui, a gente tem um trio, na verdade, tem o Thales Vinícius na guitarra, temos o Vinícius, né, a banda dos Vinícius, o Vini de Sá na bateria e hoje a gente está aqui com o Vini Reck, emprestado da banda Aqueles e os Outros. Que vai estar no acorde futuramente também. Sim, é o Clark Kent. Ótimo. Aline, então, o primeiro álbum de vocês é um álbum com sete canções que são todas autorais, um EP, né? Isso, a gente gravou ele em 2013 e daí nessa peleia para gravar o outro, né? Inclusive a gente ganhou um incentivo da Prefeitura, da Cultura, para gravar esse novo que vai sair agora no primeiro semestre de 2017. Também sete músicas porque eu gosto de sete. É essa explicação. Fala um pouquinho do repertório de vocês, seja do autoral, seja das músicas interpretadas que vocês também desenvolvem aí. Então, a gente zela muito pelo autoral porque eu acho assim, todo mundo sabe do fundo do coração que eu amo o Paul, eu amo o Mick Jagger, mas eles não precisam de nós, né? Para divulgar. Então, a gente procura fazer festivais e coisa com as músicas autorais e quando a gente faz uma festa maior, com um repertório maior, a gente coloca os Stones, os Beatles, os Kinks, o The Who, né? Portfolio Blanc. Ok, as tatuagens aqui provam esse amor todo. E também, em português, a gente toca muito Jovem Guarda. Eu acho que a Jovem Guarda é o rock dos anos 60 brasileiro. Por exemplo, quem aparece? Por exemplo, Erasmo Carlos, a gente adora. Renato e seus Blue Caps, a gente é muito fã, né? Que fizeram versões ótimas dos Beatles e mais várias bandas, né? Então, os nossos covers são esses. Esse pessoal antigo. Ótimo. Bem, a banda tem quase 20 anos, né? E vocês tocam, cantam especialmente em Passo Fundo e região, mas também levam, de certa maneira, esse som, essa pegada underground aí para outras cidades brasileiras. Isso, com certeza. E o rock daqui do sul ele é muito valorizado fora. Então, provavelmente, a gente vai sair em turnê e lançar o disco novo da Curitiba, lá para o lado do Paraná, São Paulo, que é onde já conhecem o som da banda do disco anterior. Então, eu acho interessante levar o disco novo, né? O som de vocês já chama atenção, mas o estilo também provoca curiosidades, né? Fala um pouquinho aí da galera. Verdade. E assim, por incrível que pareça, isso aqui é noza paisana. Se você vê a noza na rua, a gente vai estar assim. Então, quando dizem... Daí a gente ficou meio conhecido por festa temática. Aí nos ligam, ah, Lini, uma festa temática, anos 60. E a gente pensa, que bom, a gente vai poder ir à paisana. Então, agora para 2017, além do disco novo, esse que, inclusive, foi gravado aqui no DAG, esse disco vai ser lançado, a gente pretende fazer num teatro, de repente, uma coisa grandona, assim, para lançar. E a gente já está com um clipe em edição, que é desse disco anterior, volume 1, que também vai ser lançado em 2017. E a gente já tem programado dois clipes dos álbuns novos também para 2017. Então, vai ter bastante trabalho, fora as viagens para show, né, e divulgação. Acho que vai ser um ano bem cheio, graças a Deus. Com certeza que assim seja. Aline, muito obrigada. Obrigada mesmo. A gente que agradece. Banda, super obrigada. Parabéns pelo som de vocês. A gente quer deixar aquele agradecimento muito especial para o DAG, que sempre nos recebe com muito carinho nesse estúdio lindo, cheio de influências aqui do rock, da música, da música boa. Então, fica o nosso agradecimento por todo o acolhimento que ele dá ao acorde e à nossa programação. A gente volta, então, na próxima semana, é claro, com mais arte, com mais cultura para você aí que nos assiste. Até mais! Acertar a maquiagem para o dia a dia já não é uma tarefa fácil. Aí imagine para as festas de fim de ano. A nossa equipe acompanhou o trabalho de uma maquiadora em dois tons de pele, branca e negra. são makes fáceis de fazer, especialmente para essas festas que estão se aproximando. Na Tati, nós usamos mais um delineado mais marcado, um olho mais esfumado na parte inferior dos olhos, um delineado mais marcado, com glitter, poderia ter sido pigmento também, uma sombra mais clean. Como pode ser uma maquiagem para festa de Natal, também com a família, é mais leve, marrom, glitter, pigmento. Batom que também pode ser usado com vários tons de pele. Ele é um batom bem nude, é um nude rosado. Como a pele dela é muito branca, usar tons muito rosados, como um blush muito rosado, ele vai aparecer mais rosado na pele dela. Tons para elas fica ideal amarelados, puxando para um tom mais bege, que neutraliza a pele dela, que é branquinha, então ele já vai, ele dá esse suporte, ele dá a quebra do tom. Eu, no dia a dia, uso só um rímel, um blush, uma base. E hoje eu adorei, achei muito fácil fazer o olho, ficou bem fraquinho, bem bonito, o traço muito legal e bem fácil de fazer. Todo mundo vai conseguir fazer. Ficou bem legal para a seio, e fica bem legal para a família também, bem bonito. A Mariana, como ela tem uma pele mais morena, o preto, ele combina com tudo e é uma tendência também agora, o preto com glitter, preto com pigmentos, um batom mais natural, um batom mais, tons mais claros, não tons mais escuros, tom blush também, combinando com o batom dela, então só para dar um realce nela, porque ela já está muito bonita, e muitos cílios postiços também. A morena, ela realça, se colocar um tom muito claro, ela vai realçar muito. Então os dourados para as morenas é lindo, o marsala é uma cor linda para a maquiagem, os marrons, pretos, são cores lindas. Não usar muito, tons muito claros, um branco, por exemplo, com brilho, fica muito, aparece mais, na verdade, chama muito a atenção. O hábito de me maquiar quase sempre, gosto de maquiagem, e acho que a escolha dela foi muito bem. Ficou linda, acho que foi uma maquiagem para chamar atenção, para entrar com o pé direito no próximo ano, e gostei bastante. Essas foram as informações de hoje, na próxima semana, o PFTV exibe uma programação especial de fim de ano. O canal de notícias volta ao vivo a partir do dia 2 de janeiro. O programa encerra com imagens do clima natalino aqui no Campus 1 da UPF. Obrigada pela sua companhia durante esse ano, feliz Natal, e a gente conta com você em 2017. Música Música Música